Está no ar mais um Pequenas Misses de Westeros. Porque é isso que acontece quando você põe uma coroa na cabeça de adolescentes. Oi gente, essa foi rápida porque quando eu fiz a resenha da Guerra dos Tronos eu já estava com a Fúria dos Reis. E eu me empolguei para ler porque todo mundo falava que você tem que ler logo o segundo para chegar no terceiro. Ok. Como esse é o segundo livro da série, pode haver spoilers do primeiro. Para tudo que eu acho que vai acontecer, um unboxing voluntário aqui nesse vídeo. Enquanto eu estava gravando, olha o que foi que chegou. Chamaram a minha, eu quase saí com uma coroa na cabeça. Vamos ver aqui. Eu fiz esse pedido na FNAC. Chegou rápido, eu pedi no começo da semana. E tem o Páscoa Bonha, que é a felicidade de todo mundo. E, oh meu Deus, esse livro é muito grosso. Eu vou ler, né? Agora que eu entrei nisso. Ok, mas eu estou naquela hora da Fúria dos Reis. Acho que o moço pensava que tinha uns 12 anos que ele virou... Você sabe seu RG? Sei. Apesar das 600 páginas, dá para resumir a história desse livro com... Cinco reis wannabe fazendo guerra. No final de God, Ned descobre que Joffrey não era filho do rei. Logo, ele não tinha direito algum ao trono. E o imbecil vai lá e fala isso na cara do menino e na cara da mãe dele. Dona Cersei e Joffrey fingem que não era com eles, lógico. E Stannis Baratheon, o irmão do meio do rei, já desconfiava dessa história e pensa... Sendo assim, esse trono é meu? Eu sou o rei. Só que o irmão mais novo deles, Rainey, o criador da guarda arco-íris comandada pelo Cavaleiro das Flores... Fala, eu sou muito mais carismático, muito mais fofo, o porro me quer. Eu sou o rei. Robb Stark, filho mais velho do Ned, resolve se emancipar, vingar o pai e declara um norte independente. E agora ele é o rei do norte. E meio que correndo por fora, tem o Bellum Greyjoy, que é pai daquele personagem que se não fosse pela série de HBO... Você nem ia lembrar que ele estava no primeiro livro. Theon Greyjoy, o amigo rapper do Robb. O pai de Theon quer ser o rei das Ilhas de Ferro, que é a terra dos barquinhos. Além disso, Arya Stark se disfarça de menino pra tentar salvar sua vida e altas desventuras a esperam. Jon Snow vai ter uma aventura pra lá da muralha, na terra dos selvagens, tentando encontrar o seu tio Benjen. E Daenerys continua tentando chegar ao Westeros, só que agora ela tem dragões. Eu fiquei com a impressão muito forte de que a Fúria dos Reis é um meião de história. Meião de história? A Fúria dos Reis é um livro lento. Não que o George Martin se destaque pela correria. Vide as datas de lançamentos dos livros. Se você, pelo título A Fúria dos Reis, imagina que vai ter batalhas campais de 50 em 50 páginas... Se acalme, pequeno gafanhoto. O Martin é um escritor de estratégias. Jogo de xadrez. Tabuleiro de war. Os reis aqui, na verdade, estão brincando de pique-pega, sabe? Cada um se entrincherou num canto e eles ficam atiçando um ao outro pra ir pro lado que eles querem. Mas ninguém se mexe muito até mais da metade do livro, que é quando as coisas se agitam um pouco mais. Eu não acho que Ritmo Lento seja um defeito. Ele deixa a história muito verossimilhante porque é como se as coisas estivessem acontecendo em tempo real. Mas isso prejudicou alguns plots. Jon Snow e Daenerys estão super perdidos aqui. O primeiro capítulo do Jon aparece na página 50, mais ou menos. Ele só vai voltar a aparecer lá pra página 170 e pouco. E entre isso, outros tantos capítulos acontecem. E aí, quando ele volta, a impressão que fica é tipo... Tua história não vai andar, não? E por mais que a segunda temporada da série tenha seguido um caminho totalmente aleatório... A Dany é bem o que a gente viu lá. Ela fica fazendo turismo pela cidade de Carth. O ponto forte desse livro, e acho que da série como um todo, é o esquema de pontos de vista. Dividindo a história desse jeito, o Gran Marte consegue cobrir praticamente todo o território. Ele tem, no mínimo, dois personagens em cada ponto cardeal. E aqui na Fúria dos Reis, ele desenvolveu uma artimanha muito diabólica... Que é a de deixar alguma coisa no ar em um capítulo. E ele só vai explicar muito depois, no capítulo, de algum outro personagem que saiba a história toda. E enquanto isso, a gente fica na agonia. Quem acompanha a série já deve ter visto aqueles comentários de que Gotty é uma série em que todo mundo é coadjuvante. E é verdade. Sendo que, nos livros, isso fica mais óbvio. Porque nas séries, produtores puxam sardinha pra uns personagens. Falo mesmo. Os personagens são todos coadjuvantes pra história geral, mas eles são protagonistas de suas próprias histórias. Por mais que, nesse livro, os capítulos sejam mais lentos, todos eles terminam num cliffhanger. E como o Martin não segue uma sequência fixa de pontos de vista, você nunca sabe quando vai ver o fulano de novo. Ou se você vai vê-lo de novo. Sabe o que eu acho mais legal? Que não são os importantes que narram a história. Importantes que eu digo nos redes. Mas nós só os enxergamos pelos olhos de outras pessoas. Geralmente pessoas que não são muito levadas em conta na sociedade. É a mãe, é o cavaleiro de baixo nascimento, é o tio rejeitado. Agora, uma coisa que não pode ser um problema só comigo. Mas eu não consigo aceitar numa boa essas vitórias múltiplas do norte. No livro 1, a gente ainda tinha a Catelyn lá, meio escondida, vendo alguma coisa. Apesar de que o capítulo ficou assim. O exército do norte foi ao encontro dos Lannister. Capturaram o rejeitado. Mas nesse livro, nem isso. Só chegavam as notícias. Sua graça, o rei Robb soltou o lobo no meio dos cavalos. Eles ficaram loucos do Edge. Ganhamos. Meu amor, eu não consigo botar fé nessa sua campanha se eu não tô acompanhando o que você tá fazendo. Mas talvez isso seja até bom, porque batalhas não são o forte do George Martin. Vide essa batalha do Água Negra, que começou com a batalha naval e foi a coisa mais boring que eu já li. Como ele conseguiu deixar a barquinha chato? Confesso que meu ânimo pra ler esse livro aumentou mais pelas expectativas pra ler o terceiro, que chegou aqui repentinamente, do que pelo segundo em si. Mas A Fúria dos Reis ainda é um livro muito bem escrito, muito acima da média, muito bem bolado. E assim, se começou, bora continuar mais um pouco pra ver de qual é, né? Eu acho que mereço um joinha de solidariedade por quase ter ido atender a porta do estilo da encomenda com a coroa na cabeça. Mas é isso. Tchau, tchau e até a próxima.